Boa noite galera, beleza com vocês? Beleza jóia, tá no escuro aí galera aqui, gravar aqui um pouquinho da estrada aqui, porque essa estrada aqui, acabando fazendo zigue-zague de tanto buraco aqui, na 2, 3, 5, chegar ali eu vou comer 2 cacorro-cã, 3 hambúrgueres, 15 x-tode e 4 coca-cola, porque o cara dirigiu uma estrada dessa aqui da fome. Onde é que vai ter isso tudo? Ali na barraca do Lucas, na barraca do Lucas ali em Bendegó, fazer esse lanchinho, porque senão não aguenta não, por isso meus queridos amigos, vou gravar esse trechinho aqui, apesar de tanto que eu já desviei lá para trás, aí dá fome, mas a fome você mata lá na barraca do Lucas, Lucas lancha ali que fica em Bendegó, na BR-2, 3, 5, buraco, olha aí, buraco, os caras passam a lotar, mas eu passo devagar, não tem carreira não, porque o negócio é feio, vou aqui na BR, então meus queridos e amados, amigos caminhoneiros, por favor, pare lá no Lucas ali perto da BR, fica ali no encontro com a BR-116, a Rio Bahia né, ali em Bendegó, então pare lá no lanche do Lucas, na barraca do Lucas, você vai tomar sua água gelada, tomar seu café, sua coca-cola, e você vai sair abastecido, da melhor maneira, com seu bom atendimento, na barraca do Lucas, ali em Bendegó, BR-116, e com a 2, 3, 5, então aproveite, chegue lá para o seu caminhão, seu caminhão, sua carreta, seu bitrem, seu rodatrem, seu bitruque, sua muriçoca, seu pé de breque, pare lá e faça seu lanche, você vai sair bem satisfeito, pagando o menor preço lá na barraca do Lucas, beleza galera, então vou mostrar a vocês, o que eu disse, eu vou fazer, vamos, chegar lá na barraca do Lucas, vocês vão ver, então, fique na expectativa galera, e vamos parar mesmo com força, é só a galera aí, dá porrada aí, 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 é só o buraco, tem que andar desviando, aí dá fome mesmo, pronto, mas ainda bem que tem a barraca do Lucas, para você comer e lanchar da melhor maneira, é isso aí galera, então, estamos chegando aí, lá na frente, lá naquele clarão, estamos saindo aqui da, a estrada de buraco, na área mais esburacada, né, saímos, já já passei, agora, o negócio apertou, o que deu fome, né, de tanto, fazer malabarismo, estamos aproximando aqui de, Bendegó, lá na barraca de Lucas, não vai, ter o melhor atendimento e o melhor lanche, seu chistude, seu cachorro quente, seu hambúrguer, tem tudo isso e muito mais, para você, tem até a cervejinha, se vocês quiserem, né, é ali na barraca do Lucas, lá na frente, viu galera, então, vamos aproveitar, vamos parar com força aí, tem mais novidades, qual é a novidade, ele não vai dar o lanche de graça não, você vai pagar, agora, porque ele está fazendo um restaurante, e está quase pronto aí, aqui a nossa retaguarda, à esquerda, e vai ter um cuscuzinho, um cuscuzinho, com a carne de sol, boda e assado, vai ser uma boa, e aí, nessa luz aí galera, olha aí, esse povo aí, passar devagarzinho, que eu vou parar lá agora, vou, nessa barraca aí galera, tem uma parada de ângulo, lá daqui, ângulo próximo aqui, tem aqui, essa aqui é a barraca do Lucas, beleza, vamos parar aqui, que eu vou tomar um cafezinho, fazer aquele lanche que eu falei, é, 15, x-tudo, 4 hambúrguer, é, 5 carros quentes, 4 coca-cola, beleza galera, vamos aqui, vamos tomar um cafezinho aqui, na barraca do Lucas, vamos pegar aí, descendo agora né, então galera, é aqui, BR-116, né, a famosa Rio Bahia, aqui em Medegó, você entra aqui, pega a 235, você dá a sua paradinha aqui, na barraca do Lucas, é, o lanche é bom, fica na hora, que nem caldo de cana, né, e você faz, vai ficar deliciado, com, o lanche, estamos aqui, na BR-116 galera, a famosa Rio Bahia, muita barraquinha por aqui, mas o palco do momento, já sabe né, a barraca do Lucas, gente boa, da melhor qualidade, bom atendimento, tem até o som lá, qualificado, para você assistir, aqui, em Bendegó, plano de abraço, aí para toda a galera, aí de Bendegó, deixa o seu joinha, aí, compartilha o vídeo, está sendo de noite, mas, o conteúdo é bom, aí na frente, tem um posto, mas eu vou quebrar, aqui na minha, BR-235 galera, vou deixar Rio Bahia, e vamos pegar, descendo para a capital, da, da guerra, Canudo, você sabe da história, né, vai lá, tem a pesquisada lá, que você viu, o negócio foi, o buraco foi, na Embarca, aí na, cidade de Canudos, tem aqui, as barraquinhas, aqui, tem, muitas barracas, aqui, para você, fazer o lanche, é na BR-116, a famosa Rio Bahia, galera, galera, então, valeu galera, se inscreva lá no canal, e deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, e, meta o dedo, e ajude lá o canal mesmo, vou botar o canal para bombar mesmo, beleza, um abraço, tudo de bom,